Estou de volta sobrenaturais para mais uma super live e hoje eu vou falar sobre 5 hábitos das pessoas ricas que você precisa instalar na sua vida se você quiser ter sucesso esse ano e os demais anos da sua vida. A verdade é que todas as pessoas que tem sucesso construído com as próprias mãos precisam fazer isso que eu vou falar aqui agora. Então não tem conversa, você tem que pegar o papel, você tem que pegar a caneta e você tem que colocar em prática e tem que colocar em prática agora, fala Isabela, agora. Então já pega o papel, já pega a caneta e já começa a anotar agora mesmo, tá bom? Então 5 hábitos das pessoas ricas, tema da live, vai aqui ó, vou colocar aqui, tema, fala Isabela, 5 hábitos das pessoas ricas. 5 hábitos das pessoas ricas. Ó, e Paulo, que riqueza é essa aí que você está falando? Não é só financeira, tá gente? É em todas as áreas da vida. Você vai ver que eu vou falar de hábitos para você se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera. Não é só na área financeira, é nas outras áreas da vida também. Você ligou? Então anota. Estou vendo, meu amor, ele correndo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro hábito poderoso. Primeiro hábito poderoso. Eu nem correu. Para você ser rico em todas as áreas da vida. Eu nem correu, Diogo. Correu. Eu nem correu, Diogo. Correu. Agora, pega o papel e a caneta e anota aí, vai. Primeiro, comemoração. Anota aí para mim, Márcio Os Belos, anota para mim aí, moçada. Comemoração. Deixa eu explicar uma coisa para você. Sucesso não comemorado parece que não foi conquistado. Toda vez que você comemora, Selma, toda vez que você comemora, Henrique, toda vez, Marco Velho, que você comemora, Oigão, toda vez que você comemora, você envia uma mensagem para o seu cérebro, no sentido de que algo poderoso aconteceu e que, inclusive, deve ser repetido. De verdade, eu sempre digo aqui, grato sempre, conformado nunca. Observe, antes de falar da inconformação, eu falo da gratidão. O estado de gratidão, ele aponta para um novo rumo, ele aponta para você buscar mais. Ele faz o seu cérebro perseguir coisas extraordinárias, porque você já alcançou algumas delas. Ei, comemoração. Eu vou te falar uma coisa. Você pode, Isabela Paris, você pode estar numa casa extraordinária, você pode ter um carro extraordinário, você pode ter coisas extraordinárias, mas se você não comemorar, acredite, você não sentirá que você, de fato, teve sucesso. Você não vai sentir sucesso. Você só sente sucesso se você comemora. Você só sente sucesso se você comemora. Esse é o primeiro hábito da comemoração. De verdade, você muda a forma como você se sente agora a partir de comemoração. Isabela, desce aí, vai. Pra você não cair. É isso. Papai, toma esse café aqui. Fiquei do lado do papai. Só um abraço, papai. Então, veja só. Recentemente, eu estive em Paris. Parece que você não... Você lembra, Isabela, que passamos pra Paris? Você lembra? Passamos pra onde, em Paris? Pará. E para Disney. Eu levei a Isabela pra... Vem cá, filho. Eu levei a Isabela... Deixa eu colocar você mais aqui. Olha lá, você vai ficar aparecendo. Eu levei a Isabela para a Disney, em Paris, nessa última viagem que nós fomos. Veja, é algo que eu já tinha visualizado e falei, cara, 2023, tenho que levar a Isabela. Essa já foi, né, meu amor, pra Paris, né? Vai, que delícia. Já foi. E aí, o que acontece? Cara, quando... Ô, Isabela, cuidado com esse pezinho aí. Aí, o que acontece? Eu comemorei bastante e continuo comemorando. Então, pra você se sentir... Tá bom. Pra você se sentir vitorioso, você precisa o tempo todo comemorar. Você já comemorou hoje o fato de você ter acordado? Você já comemorou? Você já falou sobre as suas vitórias? Você já comentou? Você já externalizou isso? Eu já comemorou isso. Já foi pra Paris, né, meu amor? Dá um beijão aqui, ó. Beijo, beijo, papai, beijo. Foi no shopping. Foi no shopping também. Dá beijo, papai. Ah, coisa linda. É, então, querido, você já externou hoje? Já andou de carrinho, né? Você já externou hoje a sua alegria? Você já comemorou o fato de você ter acordado? A minha esposa, ela fica abismada pelo fato de eu sempre acordar de bom humor. E de fato é todo dia. Tem pessoas que quando conhecem a minha esposa, a primeira pergunta que elas fazem é o seguinte. O Paulo é daquele jeito mesmo? Ou é só nas lives? Fala, Batata. Fala, Lili. Fala, Marco, velho. Então, assim, gente, de verdade, você quer atrair mais pessoas para caminhar com você? Você quer atrair mais pessoas para fazer negócios com você? Sem brincadeira? Cara, comemoração. Você vai ver pessoas com dinheiro que, eventualmente, você vai ver algumas pessoas com dinheiro que, eventualmente, não comemora. Mas você não vai ver pessoas ricas de verdade, prósperas no sentido poderoso da palavra, que não fazem isso. Porque para você ter uma felicidade completa, você precisa de comemoração. Vai, vai, vai. Comemoração. Fala aí, Bela. Comemoração. Comemoração. Não sei se vocês sabem, essa garota que está aqui, a Isabela, fala Mariana, fala Fabiana, a Isabela, ela até os quatro anos e meio não falava. E nós orávamos muito. E eu já comemorava antecipado. E agora que ela destravou, assim, ó. Não precisa sujar o livro do papai, né? É verdade. Então, eu preciso comemorar. Se você quiser mudar o seu estado de energia, aí agora, de verdade, comemoração. Manda um emoji aí de comemoração, gente. Algum deles, vai. Manda aí, manda um emoji de comemoração. Manda. Suja um pouquinho, mas tem problema, né? Suja um pouquinho. Tá, obrigado. Ó. Tu usou só um pouquinho, né? Comemoração. Colocar no pia? Pode colocar. Leva só esse aqui, ó. Depois você leva isso. Leva uma e depois você leva a outra. Tá bom? Você vai colocar na pia? Não sai. Não sai daqui, esse chaveirinho. Essa menina linda. Vai pela escada aqui, ó. Então, comemoração, gente. É o primeiro. Comemoração. Agora eu vou pro segundo. Agora eu vou pro segundo. Só que eu quero que você mande essa live aqui pelo menos pra 21 pessoas. Bora? Bora chamar mais gente pra essa live aqui? E aí? Cadê o pessoal do nosso time aí que tá acordado? Gente, eu vou te falar de um hábito agora aqui. Sem brincadeira. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer pra você ter sucesso de verdade. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se liga aí, Igão. Se liga, Lucimeire. Se liga, hein, senhores. Uma das coisas mais poderosas. Chama-se Timing. 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 P-I-M-I-N-G. Passa na ideia de fazer a coisa no tempo certo. Sem brincadeira. Uma das coisas que eu vejo as pessoas mais vacilarem é no que diz respeito ao tempo. Elas deixam passar muito tempo. As oportunidades aparecem e as pessoas procrastinam. Uma das coisas que mais travam as pessoas. Quer abrir esse aí? Uma das coisas que mais travam as pessoas. É essa tal dessa procrastinação. A oportunidade aparece e a pessoa tá sempre deixando pra depois. Cara, não existe sucesso para os procrastinadores. Tem oportunidade que passa pra você, que chega pra você hoje e depois já era. Fecha aí, velho, agora. Não, 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 Isabela. Aqui, ó. Fecha aqui, ó. Isso. Pronto. Gente, tem oportunidade que chega pra vocês hoje e depois já era. É oportunidade de negócio, é oportunidade de sociedade. Tem oportunidade que não vai chegar depois pra você. Quer ver só? Eu vou te mostrar a importância disso. Não, papai vai usar, tá? Papai vai usar. Ó, tem oportunidade, cara, que não vai chegar depois pra você. Tem oportunidade que não vai chegar pra você depois. Ela vai chegar hoje e já era. Aprenda a aproveitar as oportunidades. Aprenda a criar oportunidades. Tem oportunidades que vão chegar pra você agora e esquece. Depois não vai rolar mais. Você tem aproveitado as oportunidades? Você tem aproveitado as oportunidades? Às vezes, ó, quer ver, ó, só pra você entender a importância do timing. Timing. A importância de você ter velocidade, de você se arriscar. Imagine que você tenha, queira criar um Uber agora. Um Uber. Imagine que você queira criar o Uber. Cara, você sabe melhor do que o cara que criou o Uber o que fazer. Deixa assim, Paola, pra não cair, tá? Deixa assim. Não mexe aí agora, mas... Vocês estão me assistindo agora? Qualquer pessoa dessa live... Qualquer pessoa dessa live... Qualquer pessoa dessa live... Sabe mais do que o cara que criou o Uber... O que fazer para o Uber dar certo. Porque você já sabe como o Uber funciona. Você já tem detalhes. Aí eu te pergunto. Por que você não cria o Uber? Presta atenção nesse exemplo. Por que você não cria o Uber? Você sabe tudo que tem no Uber. A programação do sistema... De verdade... Hoje tem sistemas... Watch Label... Que dá para você pegar basicamente pronto. Por que você não cria? Porque... Querido... Passou o timing. Já foi. Já foi. Eu nem conheço a vida especificamente de cada um de vocês. Mas uma coisa é certa. Eu tenho certeza que nesse momento... Vários de vocês têm oportunidades para entrar em negócios. Oportunidades para participar de programas. As oportunidades que podem ser oportunidades que vão mudar completamente a história da vida de vocês. E o que você está fazendo? Você está agarrando as oportunidades? Timing, cara. Timing, timing, timing. Timing, timing. Aprenda uma coisa que eu ensino sobre construção de hábitos. Chama-se FIA 5. Que é... Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Observe. 5 anos e 3 meses atrás, aproximadamente. Para ser mais exato. No dia 6 de dezembro de 2018. No dia 6 de dezembro de 2018. Observe isso. Eu percebi que eu precisava melhorar ainda mais a minha mentalidade. Eu precisava dar um recado para mim mesmo no sentido de que eu sou o cara que termina. Eu sou o cara que vai até o final com tudo que faz. E aí eu decidi começar a correr todos os dias. E, senhores, hoje eu estou batendo quase 2 mil dias seguidos correndo. Quase 2 mil dias seguidos correndo. Os senhores são quase... São quase 6 anos. Já estamos com mais de 5 anos e 2 meses. A Juliana está dormindo ainda. Vai lá e pede para a mamãe ligar para ela. Sobe lá no quarto com a mamãe. Mais de 5 anos, senhores. Mais de 5 anos e 2 meses. Correndo todos os dias 5 quilômetros ou mais. Eu aproveitei o time. Eu aproveitei aquilo que eu chamo de picos de coragem. Talvez você não tenha escutado eu falar sobre isso ainda. Vou te falar agora. Aproveite aquilo que eu chamo de picos de coragem. Sempre. Bater o pico de coragem. Vá lá e faça. Paulo, o que é o pico de coragem? É aquele momento que você se anima para fazer tal coisa. De repente você animou aí e falou Paulo, eu vou participar da imersão Negócios Milionários. Bateu a coragem, meu amigo? Compra a passagem e venha. Faça a sua inscrição e venha. Por quê? Porque pode ser que essa... Ei! Pode ser que essa... Esse pico de coragem não bata nunca mais. Tem coisas que você não vai fazer hoje e você não vai fazer nunca mais. Você ligou? Tem coisa que você não vai fazer hoje e você não vai fazer nunca mais. Não é que você vai fazer semana que vem, você vai fazer daqui dois anos. Você não vai fazer é nunca mais. Quando eu pisei em Alphaville, quase cinco anos atrás, pela primeira vez, eu decidi com a minha esposa que nós moraríamos aqui. E nós nunca arregamos. Nós nunca duvidamos. Nós nunca voltamos atrás um segundo. Um segundo. Eu tenho imóveis em alguns estados da federação e mesmo assim, cara, nós nunca arregamos. Falou, pô, é aqui e acabou. Por quê, senhores? Nós aproveitamos aquele pico de coragem. Nós aproveitamos aquele pico de coragem. Falou, opa, bateu a coragem aqui, vamos aproveitar para depois a gente não arregar. Então, tem alguns momentos de oportunidade que você não pode deixar passar. Você simplesmente tem que colocar em prática e tem que ir para cima. Aliás, deixa eu te dar uma dica de realização para ainda hoje. Pega papel e caneta. Aqui, ó. Pega papel e caneta e anote quais são grandes oportunidades que você pode aproveitar ainda hoje. Quais são grandes oportunidades que você pode aproveitar ainda hoje. Quais são as coisas em relação às quais você vai se movimentar que você não estava se movimentando. Querido, um minuto de coragem, tudo muda. Presta atenção. Um minuto de coragem, tudo muda. É o momento que você toma decisão, é o momento que você passa a ser, você sai de um medroso para um corajoso. Você sai de um bundão para alguém que toma decisão. É um minuto, cara. Um minuto. Você não precisa mais do que um minuto para você mudar a sua vida. Você toma aquela decisão que geralmente deixa a sua barriga gelada. Você toma aquela decisão que chega a dar arrepios, só que você muda a sua vida para sempre. Você quer ter energia para a sua vida? Você quer ter energia para a sua vida? É só você se movimentar em relação àquelas coisas que você não estava tendo coragem. Que tal? Que tal em cinco segundos você fazer um movimento na sua vida que você não fazia há muito tempo? Que tal você gerar energia para a sua vida e que você não gerava há muito tempo? Deixa eu te falar uma característica, um hábito das pessoas ricas, das pessoas que constroem riqueza com as próprias mãos. Deixa eu te falar um. Vou escrever aqui para você, ó. Deixa eu escrever para você. Ó, eu falei... Quem pegou os outros dois aí, gente? Quem pegou os outros dois? Eu falei do timing. Eu falei da comemoração. Falei da comemoração. Falei do timing. Agora eu vou falar de outra aqui, ó. Da antecipação. 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 Aqui, ó. Se tem uma coisa... E aí, gente? Beleza? Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quem antecipa governa. Ah, meu querido. Os donos dos jogos são as pessoas que antecipam. os donos dos jogos são esses aqui, ó. São esses aqui, ó. São as pessoas que antecipam. Querido, guarda uma coisa para a sua vida. Quem antecipa vence. Quem antecipa vence. quem antecipa vence, velho. Ei, embaixador, ei, sobrenatural, quem antecipa vence. Quer ver, ó? Você quer... Você quer comandar o seu dia hoje como você não comanda há muito tempo? Você quer comandar o seu dia hoje como você não... Senta aqui, vamos. Você quer comandar o seu dia como você não mexe há muito tempo? Você quer assustar as pessoas que estão ao seu redor? Você quer ser a pessoa destaque na sua empresa hoje? Você quer se destacar no meio da sociedade? É simples. Você vai fazer uma lista das coisas que você precisa resolver e antes que as pessoas te provoquem, você vai provocar. os provocadores do destino são as pessoas que de fato enriquecem, são as pessoas que de fato fazem acontecer, são as pessoas que de fato viram extraordinárias nessa vida. Ó! Entenda uma coisa. Se você está sempre esperando o empurrão de uma pessoa, você não é o líder. Você não é a pessoa que vai se destacar. você quer morar numa casa como essa? Você quer ter uma Ferrari? Você quer viajar para vários países? Você quer proporcionar coisas extraordinárias para a sua família? Você quer, sabe, viver coisas grandiosas na sua vida? De verdade, você precisa ser um provocador de destino. Provocadores do destino. Isabela, fala para a galera assim, ó. Provocadores do destino. Fala assim, ó. Vai que dá! Vai que dá! Vai que dá! Vai! Eu mereço isso, hein? Tudo mais! Ai, que delícia! Eu estou fazendo a live aqui, ó. E eu já vi. Linda, maravilhosa. Vai ver se a mamãe acordou. Você olha lá? Olha! Vai lá olhar. Aí você me fala, tá bom? Tá. É... Eu estava... Vai lá ver, papai. Vai lá. Sobe lá. Aqui não tem desculpa, não. A Isabela já está aqui. Eu estou fazendo live, tranquilo. Queridoso, eu estou fazendo live aqui e chegou uma notificação aqui do Sérgio Bertolucci falando que só consegue jogar às 10 horas da manhã. Jogar tênis. Por quê? Porque eu já mandei mensagem para ele. Eu já mandei mensagem para ele antes de começar a live. E aí, bora jogar cedo? Estou vendo que vai chover. Então, antecipando para eu não pegar chuva e ser impedido de jogar, falei, opa, bora jogar logo? Eu já antecipei. Não, de verdade. Você quer comandar o seu dia hoje? Sai antecipando. Você tem que ter o hábito de andar com a prochetinha. Cara, esses dias eu estava ensinando o Enzo aqui fazer algumas coisas sobre a minha agenda e aí ele falou, não, eu vou fazer aqui no celular. Eu falei, não, você não está entendendo. Você acha, garoto, que com 40 anos de vida eu ainda não sei disso? Eu sei que dá para fazer no celular. Mas eu quero que vocês aprendam uma coisa aqui hoje, poderosa. Cada hábito tem que ter um lar. Cada hábito tem que ter um lar. Cada hábito, pelo menos, deveria ter um lar. É que as pessoas não entendem. Eu coloquei o hábito da oração dentro de um quarto. Eu tenho um quarto de oração. Paulo, você ora em outros lugares? Você já olhou? Ela acordou? Ela acordou ainda. Não acordou ainda? Não acordou ainda. Tá bom, obrigado. Então, eu tenho um quarto para lembrar que lá eu vou orar. E se eu fico um dia sem entrar no quarto, fica claro para mim que eu não estou me dedicando como eu deveria. Posso orar em outros lugares? Sim. Mas quando eu reservo um lugar para isso, eu deixo claro para a minha mente. Da mesma forma, se você quer fazer coisas extraordinárias no seu dia, cara, tem o hábito de ter uma agenda física, tem o hábito de ter um papel, caneta, para você anotar, para você lembrar de priorizar. De priorizar. Vai ao banheiro, filha. Vai ao banheiro. Vai lá no banheiro. Tem o hábito de priorizar. Aprenda uma coisa aqui, ó, prioridade gera produtividade. Faz lá no banheiro. Prioridade gera produtividade. Tá bom. Prioridade gera produtividade. Acredite, se você não fizer isso aqui, se você não antecipar, já é. Você sabe quem que é o líder? O líder é sempre a pessoa que antecipa. Sempre a pessoa que antecipa. Qual que é a minha missão hoje? Nas várias empresas que nós temos. É simples. É provocar os outros o tempo todo. E aí, filho? Já fez isso? E aí, já ligou para o cliente? E aí, já é... É... Já resolveu o problema da porta? E aí, você já arrumou as mesas? Já fez isso? Prioridade. Pessoas que são lideradas, são meras colaboradoras, são pessoas que não possuem essa característica aqui, ó. mas se você quiser ser rico de verdade, você precisa aprender antecipar. Veja, por exemplo, é... Veja, por exemplo, esses dias eu estava arrematando no leilão, famosa arrematação pela metade do preço, dando 5% de entrada. E... Cara, o que que acontece? Por que que eu que estava lá arrematando poderia ser um amigo aqui perto, poderia ser meu irmão, poderia ser o fulano, mas era eu. Por que que era eu? Porque eu gosto de liderar. Eu gosto de ser o louco que vai na frente. Deixa eu dar um conselho para você. Seja o louco que vai na frente. se você se tornar o louco a louca que vai à frente, você pode ter certeza. O seu risco é maior, mas a sua recompensa é proporcional. Seu risco é maior, mas a sua recompensa ela é proporcional. Sabe quem são as pessoas que eu sei que elas podem ser sócias? São as pessoas que estão no risco juntamente comigo. Quem não está no risco não merece ser sócio. Lembra disso. Quem não está no risco não merece ser sócio. Quanto mais risco você corre, naturalmente, mais você merece resultados, mais você merece dividendos. Querido, os dividendos são amigos dos que aceitam risco. Junto com a antecipação, vou colocar um hábito aqui de pessoas ricas. Assuma riscos. sabe de uma coisa? Tem alguns amigos, sei lá, um, dois ou três, que poderiam ser meus sócios em negócios multimilionários que eu criei. Só que eles ficaram com medo de investir 10 mil, 15 mil, 20 mil. e esse medo de investir 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30, 50, impediu que eles fizessem milhões. Lembra de uma coisa nessa manhã? O medo de perder sufoca a vontade de ganhar. Fala, Isabela, o medo de perder sufoca a vontade de ganhar. Então, você quer vencer, meu amigo? Olha aqui, assuma riscos. O maior risco é não arriscar. Observe, nós temos uma imersão agora chamada negócios milionários. Aí eu falo para vocês aqui, eu ensino, eu ensino dentro da imersão, como você vai fazer ali, vai, de 50k a um milhão de reais por mês, ou eventualmente até mais, através de leilão de imóveis, e ou loteamento e ou time de vendas e ou importação e ou mentoria. Então, observa uma coisa, quem aqui gostaria de faturar 100 mil reais por mês através de mentoria? Quem aqui gostaria de faturar 100 mil reais por mês? Deixo. Através de leilão, deixa assim, meu amor, através de leilão. Quem aqui gostaria de faturar 100 mil reais por mês através de loteamento? Quem aqui gostaria de faturar 100 mil reais por mês através de um time de vendas que tem a capacidade de gerar milhares de reais por ano? Vários, né? Beleza. Senhores, é... Olha essa caneta, papai. Tá. Legal, pode escrever aí que o papai tá fazendo live aqui, tá bom? Querido, vocês querem, né? Então, eu tô falando pra você que eu sei estabelecer, te ensinar um plano prático pra você fazer isso. Agora, eu te pergunto, você tem coragem de assumir o risco sair aí da sua casa de vir pra São Paulo passar três dias comigo pra eu ensinar isso pra você? Essa é a hora. Eu já fui para os Estados Unidos da América investir 120 mil reais numa semana. Com coisas muito menos concretas do que eu estou te falando. querido, é sobre assumir riscos. Na vida, não tem como, não tem como você fazer coisas extraordinárias, você gerar riqueza extraordinária através, sem que você corra riscos. Não há garantias. só que, acredite, a probabilidade sempre é maior para aquelas pessoas que arriscam. O Max Bergen, fundador do Facebook, ele falou assim, o maior risco é não assumir nenhum risco. Eu vi. É não assumir nenhum risco. Então, presta atenção numa coisa aqui. Quem quer fazer coisas grandes, coisas extraordinárias na vida? Você quer fazer coisas extraordinárias? Cara, começa a assumir riscos hoje. Começa a assumir riscos que você não estava assumindo. porque naturalmente você vai ter resultados que você não estava tendo. Aliás, gente, quem quer participar com a gente aí? Está chegando a hora. Coloca o DDD e o número aí, que o pessoal do meu time vai entrar em contato com você. Coloca aí, vai. Anota aí. Aqui, Isabela. Vou mostrar para a galera. Coloca o DDD e o número aí. você colocar o número aqui é um risco, não é? Pois é. É sobre isso. Querido, olha aqui. Comemoração, timing, antecipação, assunção de riscos. e eu quero que você entenda que o jogo do sucesso é sempre uma combinação de fatores. É sempre uma combinação de fatores. E quanto mais fatores você tem, mais previsível se torna. Por que que é importante você prestar atenção nisso? Porque embora não exista garantia absoluta fora do Senhor, você aumenta a probabilidade, porque o sucesso eu aprendi na vida, Eugênio Vilela, Maria Alexandra, que ele deixa pistas. o sucesso deixa pistas, o sucesso deixa pegadas, o sucesso deixa pegadas. Então, é, aprenda a voar sobre os ombros de gigantes. Quem são as pessoas com quem você está convivendo, que estão fazendo coisas extraordinárias? Quem são as pessoas olha só uma coisa, é, quando eu saí de 5 mil, é, quando eu saí de 800 reais de renda e eu queria fazer 10 mil reais, lá atrás, acredite, o pessoal já me chamava de louco, de 800 reais para 10 mil, gente. depois, quando foi para ir de 10 mil para 30, 40, 50, a mesma coisa, para ir para 100 mil a mesma coisa, 200, 300, até que a gente chegou em milhões. É impressionante, sempre vai ter gente para alimentar o medo, ao invés de alimentar a coragem. Mas, se você quiser ser uma pessoa extraordinária, se você quiser ser alguém que faz acontecer, alguém que joga jogo de gente grande, você precisa aprender isso aqui, assumir riscos. porque uma das maiores garantias para você ter sucesso é isso aqui. Pode deixar aí, Belinha, não mexe aí não. Deixa eu mostrar aqui. Um dos maiores hábitos de pessoas que têm sucesso, que fazem acontecer para você que quer fazer coisas extraordinárias, é isso aqui. Persistência. A Gabela riscou tudo aqui, mas ainda dá para ver. Aqui, ó. Persistência. Não precisa riscar tudo. É. Não precisa riscar tudo. Não precisa riscar tudo. Tá bom. Persistência. A persistência ela se revela a partir da capacidade de você começar de novo após um determinado fracasso. A persistência ela se revela em você fazer no outro dia de uma maneira diferente, mas continuar ali, ó, focado no grande objetivo. aí eu te pergunto, você tem sido persistente? Você tem sido persistente? O que que você desistiu que você pode voltar hoje? Hoje pode ser um dia completamente memorável para você. O que que você precisa para hoje ser um dia memorável? A Terezinha falou assim, persistência eu sonho muito. Cuidado, gente, para vocês não confundirem. É persistência com teimosia. na minha definição chama a tia lá, chama a tia Maria. O que que você quer? Fala de novo papai. Chama a tia Maria. Observe. Fazer todos os dias, fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes, cara, é loucura. O que que você precisa entender? Você precisa ter métricas, você precisa ter métricas, é, falar assim, cara, eu estou correndo 30 dias seguidos 5 quilômetros. Eu estou melhorando fisicamente com essa corrida, porque se eu não tiver, eu preciso fazer ajustes. Quando você faz ajustes para você alcançar os resultados, porque, gente, aprenda uma coisa aqui, aprenda uma coisa, observe, pessoas de sucesso, elas não monitoram atividades, metas, elas monitoram isso aqui, metas, elas monitoram isso aqui, resultados, está em cima, pode ir lá, papai, elas monitoram isso aqui, resultados, elas monitoram metas, elas monitoram metas, você falou assim, cara, eu corro todos os dias como você, Paulo, beleza, mas, você está chegando onde com isso? Porque a corrida é meio, a corrida não é fim, eu arrematei de novo imóveis em leilão esse mês, e vou continuar arrematando, mas eu quero que você entenda que o final não é a arrematação, o final é o lucro, é o que eu quero, eu arrematei um imóvel de 220 mil reais por 103 mil reais, eu mostrei para vocês, inclusive indo até o imóvel, na verdade eu arrematei num dia só dois desse mesmo jeito, 220 mil reais, um de 190, outro de 220, arrematei os dois ali por 102, 103 mil reais, beleza, o que que eu estou buscando com isso? Arrematar? Não, estou buscando lucro de 60, 70, 80 mil reais no único imóvel que eu vou vender um pouco mais barato, cara, esse é o resultado que eu quero, então não basta ir lá e arrematar, você tem que chegar até o final, o final é ter lucro, então, eu fico, você vai perceber que pessoas que têm resultado, elas não estão muito preocupadas com o meio, porque elas estão monitorando o fim, ela respeita princípios, você é uma pessoa de princípios, mas, ela não quer saber se, como que ela vai chegar, ela só quer saber que ela quer o resultado, então, é, tem pessoas que elas se perdem nas chamadas atividades, cara, não é sobre atividade, se não você cai na onda, por exemplo, de um colaborador preguiçoso que fala assim, Paulo, eu cheguei cedo, eu cheguei às sete horas da manhã, eu fui até às sete horas da noite, e bati o horário certinho, assim, mas, o que você fez durante o dia? Quais são os resultados que você gerou? Quais são os resultados que você gerou? Então, cuidado, você que é dono de empresa, que às vezes você está monitorando as tarefas, ao invés de você monitorar os resultados dos colaboradores, mesma coisa, o que você vai fazer hoje que vai gerar resultados poderosos na sua vida? Fala para mim, o que você vai fazer hoje? sem brincadeira, tem pessoas que passam o dia inteiro numa empresa e, cara, se chega uma pessoa produtiva lá, em cinco minutos ela é mais relevante. Vou te dar uma sacada aqui sobre uma das maiores lições de relevância que você pode ter na vida. Produtividade, gente, produtividade não é sobre fazer tudo. Nunca foi. Tem pessoa que se acha produtiva só porque ela é ansiosa e faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que aprendo uma coisa, produtividade é sobre fazer o que importa. Produtividade não é sobre fazer tudo. Produtividade é sobre fazer o que importa. Só isso aqui tem o poder de mudar sua vida hoje de uma maneira completamente especial. você está aí com 300 coisas para fazer no dia de hoje. Sexta-feira e tal, cheio de coisa para fazer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que de fato vai mudar sua vida? O que você vai fazer hoje que de fato vai mudar sua vida? Uma das formas mais malucas de você procrastinar é justamente fazendo. Fazer um monte de coisas é uma das maiores estratégias de procrastinação que o seu cérebro te ensina. Eu tenho que levar o menino para o colégio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, outro e tal, não sei o o que, tá, 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 Mas o que que você está fazendo para alcançar aquilo que realmente você quer? Quanto tempo você dedicou para o extraordinário que você busca para a sua vida, que você busca para o seu jogo? Você tá entendendo? O que que você tá fazendo que vai gerar grandes resultados? Vários de vocês aqui, ó, escuta uma coisa, se você fizer só uma coisa, só uma coisa hoje, pode ser mais importante do que tudo que você tá programando para o seu dia. Talvez se hoje você demitir uma pessoa, já é o principal que você tem que fazer e acabou. Você pode demitir a pessoa empresária e acabou, já valeu o seu dia. Ou talvez o que você tem que fazer hoje, que é muito importante, é você ir ali correr 5 quilômetros, porque aquilo ali vai gerar uma mudança na sua saúde de uma maneira completamente extraordinária. o que que você pode fazer hoje? O que que você pode fazer hoje que de fato vai gerar um grande impacto? Pensa aí, o que que você pode antecipar hoje que de fato vai gerar um grande impacto? Querido, o que que você vai fazer hoje que de fato vai gerar algo extraordinário para o seu casamento, gerar algo extraordinário lá na sua empresa? Eu tenho projetos de 100 milhões, projetos de 50 milhões, projetos de 30, projetos de 10 milhões. Se eu não vou para o caderno, se eu não presto atenção, gente, ativamente, eu me vejo ocupado com os projetos de 2 milhões, 3 milhões a semana inteira e aí não paro para reuniões dos projetos de 20 milhões, de 30 milhões, 50 milhões. Deixa eu até perguntar uma coisa para você aqui. Quanto tempo você investiu essa semana, essa vai doer, quanto tempo você investiu essa semana para projetos que possam gerar 10 milhões de reais de faturamento no ano para você? Quanto tempo? eu digo isso porque antes de aprender a fazer 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão por mês ou mais, era impressionante. Eu ficava o tempo todo ocupado com projetos de 5 mil, com projetos de 10 mil, projetos de 15 mil, projetos de, sabe? E eu não investia tempo nos projetos que iriam me gerar. 1 milhão de reais por mês. Ali, nada, zero investido de tempo. Quanto tempo Aline? Quanto tempo Daudo? Quanto tempo Luciano? Quanto tempo Cauê? Quanto tempo Beninha Rodrigo? Quanto tempo Daiane Borges? Quanto tempo Cristiano Gonçalves? Omarito Busa? Quanto tempo Luiz Renato? Tati Damasceno? Nélio Lima? Quanto tempo você tem investido? Sem brincadeira? É... Sem brincadeira? Tem pessoa... Essa vai doer, tá? Tem pessoa que está ocupada demais para ter sucesso Tem pessoa que está ocupada demais para fazer um milhão de reais por mês Falei que eu doei Tem pessoa que está ocupada demais para aprender algo que vai gerar para ela 50 mil por mês 100 mil por mês A pessoa fala assim Paulo eu quero fazer 100 mil por mês Aí eu falo cara cancela tudo e vem para imersão negócios milionários Ela fala Paulo não tenho tempo Eu falei ah não beleza Faz todo sentido mesmo Faz todo sentido mesmo Você quer fazer 100 mil por mês Eu estou falando para você que tem um plano prático que eu utilizo eu jogo esse jogo que eu sei fazer você conhece meus resultados e você fala estou ocupado Tem pessoas ocupadas demais para ter sucesso Ocupadas demais Será que você não está ocupado demais para ter sucesso Será Você não está ocupado demais para ter sucesso Será que você não está ocupado demais para ser rico Será que você não está ocupado demais para grandes projetos Meu Deus Eu fico lembrando lá atrás quando essa parada começou eu andando com a minha mochilinha lotada de livros Minhas metas na cartolina Caramba você está louco Passa um filme aqui na cabeça saca Se você de fato quiser ser uma pessoa de sucesso Se você de fato quiser produzir coisas extraordinárias Você precisa ser essa pessoa que prioriza Você precisa ser essa pessoa que coloca como prioridade o extraordinário na sua vida Priorize aquilo que vai gerar coisas extraordinárias na sua vida Prioridade gera produtividade Você quer ver pra mim Vai Prioridade gera produtividade Você está com tempo pra ter sucesso O que você vai priorizar hoje? Eu falo isso já olhando pra mim aqui O que você vai priorizar hoje Paulo? O que você vai priorizar hoje Ian? O que você vai priorizar hoje Júnior? O que você vai priorizar? Eu tô te falando Eu sei jogar esse jogo de 30 mil de 50 mil de 100 mil de 1 milhão de reais Eu posso te ensinar por aqui Eu posso te ensinar na imersão Eu posso te ensinar cada passo do jogo Só que você precisa se jogar Um minuto de coragem e você muda a sua vida Um minuto de coragem e você passa a jogar um outro jogo Mas vamos pra um momento aqui agora de gratidão de amor e de visualização Quem quer viver uma vida diferente passar a aprender a fazer 100 mil por mês através de leilão de loteamento de importação time de vendas mentoria coloca seu DDD número aqui Você que é mentor mas ainda não aprendeu como fazer 100 mil por mês 200 mil Cara, faz o seguinte coloca seu DDD número aqui Paulo, quero faturar com leilão coloca seu DDD número aqui Te garanto É outro jogo que você vai passar a jogar É outro jogo É outro jogo que você vai passar a jogar E Nós vamos agora pra um momento especial aqui Mas Cara tá chegando a hora Não esteja ocupado para o extraordinário Ei É tempo de prioridade É tempo de prioridade Aproveita O colega fala assim Tô devendo muito Então é você mesmo que tem que estar com a gente Porque eu já devia um milhão de reais Eu tive água cortada luz cortada telefone cortado Mas uma das coisas mais importantes que eu fiz foi sair de perto de gente negativa Cara pessoas negativas elas consomem sua alma Elas consomem sua alma Cara uma pessoa negativa é sempre uma boa pessoa para você se afastar dela Sempre Sempre Afaste Até o que não é Até o que não era pra você vai sobrar pra você Escuta o que eu tô te falando Se andar com pessoa negativa Até o que não era pra você vai sobrar pra você Escuta o que eu tô te falando Até o que não era pra você vai sobrar pra você Porque uma pessoa negativa ela Cara é uma alma cebosa É uma alma suja Ela trai coisa ruim pra ela o tempo todo Gente Declare Declare coisas extraordinárias sobre a sua vida Pra você jogar um novo jogo um novo tempo Declare Hoje sua sexta-feira vai ser extraordinária Hoje sua sexta-feira vai ser poderosa Hoje sua sexta-feira vai ser incrível E por isso nós já vamos agradecer o senhor aqui por mais um dia Bora? E tal Dois minutos pra encerrar a live Vamos encerrar com gratidão E você quer aprender a fazer E você quer aprender a fazer 100 mil por mês 200 mil Coloca DDD em número aqui Vai Vai por mim É esse minuto que pode definir sua vida Vai agradecer Tira um print aí gente Me marca Olha lá Vai ficar bonito essa foto aqui Tira um print aí Vou até tirar um print pra colocar na cara Então Um minuto pra acabar aqui Deus muito obrigado por todas as pessoas que assistiram a live Muito obrigado pela palavra de hoje Muito obrigado por mais um dia de vida Muito obrigado pela vida da minha filha Muito obrigado pra essas pessoas que nos assistiram hoje e nos honraram com sua audiência Muito obrigado porque hoje vai ser o dia mais extraordinário da minha vida Até então Muito obrigado Que cada um que cada um saia daqui ricamente abençoado altamente favorecido profundamente amado debaixo da graça infinita do Senhor Que Deus te abençoe de uma maneira completamente especial Vai pra cima vai fazer acontecer vai que dá meu querido vai que dá Bora Vamos pra cima para fazer acontecer Gente até mais tarde